Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre negacionismo, negacionismo científico. Para começo de conversa, não é incorreto questionar o resultado de um estudo científico. Na verdade, no método científico, todo estudo é questionado e posto à prova de fogo antes de ser aceito pela comunidade científica. E à medida que surgem novas evidências, o conhecimento científico vai se aprimorando. Dito isso, o problema do negacionismo científico é negar conhecimento científico já consolidado sem apresentar evidências e argumentos válidos. O alicerce do negacionismo pode se resumir a um conjunto pequeno de pessoas com alto poder de persuasão e milhares de seguidores nas mídias sociais. Os influencers da discórdia, charlatões, falsos especialistas que seguem uma postura irracional, manipulam informações e disseminam teorias conspiratórias. As pessoas que consomem essas mentiras muitas vezes não sabem diferenciar desinformação do conhecimento científico racional, o que em partes pode estar relacionado à desigualdade social e baixos níveis de escolaridade. Muitas dessas pessoas compram as desinformações como verdade absoluta e contribuem para a disseminação do negacionismo científico. Atualmente existem várias ondas de negacionismo, tais como o terraplanismo e os movimentos antivacina. Os terraplanistas negam que a terra é arredondada, defendem o modelo arcaico da terra plana. Há negacionistas sem conhecimento técnico difamando vacinas e defendendo tratamentos ineficientes para a covid-19, o que é um crime, pois colocam vidas em risco. Se não contido, o crescimento do negacionismo pode gerar muitos problemas, não só comprometer campanhas de vacinação, mas também investimentos em pesquisa científica e a credibilidade do conhecimento científico aos olhos da sociedade.